Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elite Speed e hoje pessoal eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Ark Cabalo, gente E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os dinos que eu consegui durante o evento do Dia dos Namorados aqui do Ark, gente Pessoal, eu fiz a festa nesse evento do Dia dos Namorados junto com a minha Rubi, minha Dragoa Com ela eu pude trazer um monte aqui pra casa, tive que pegar a Creopold também, pra trazer tanto bicho Peguei os Creopold, coloquei dentro, colocava nela, trazer pra cá, pra não correr o risco, né, gente De acontecer alguma coisa comigo e perder, né, o Dino Já imaginou tanto trabalho pra pegar o Dino e de repente perder, aí não dá, né Gente, eu consegui Ecos, consegui Dragões, novo Dino, tudo aqui no Ark dessa vez Nesse evento no Cabalos, foi maravilhoso Olha, gente, esse aqui é o Ecos Shimer Novidade, gente, aqui do mapa Olha, que lindo, gente, que eu peguei do evento do Dia dos Namorados Lindos, lindos, os detalhes são diferentes, ó Esse aqui parece até que de uma carinha, né, no focinho aquele ali, o rosinha Esse aqui parece mais que tá usando uma renda, ó Os desenhos dele, gente, lembra muito uma renda Muito lindo As orelhinhas, gente, meu Deus do céu E a coincidência, gente, é que todos esses quatro aqui Tem olhos azuis Olha, gente Meu Deus do céu Agora que eu tô vendo Todos tem olhos azuis Coincidência, gente, olha só, eu tive sorte já de acabar com o olho azul Meu Deus do céu, que lindo E tem o unicórnio Shimer, gente, lindo O unicórnio, assim, ó Normal, já é lindo Imagina o Shimer Ai, meu Deus do céu, eu tô doida Eu vou pegar o Shimer E o grifo também É lindo, gente Vou ler a foto Muito bonito, ó O bichinho na foto Imagina o colorido E aqui estão, gente Os outros que eu peguei Peguei duas dragoas de gelo Coloridas Lindas, maravilhosas E esses leões aqui, ó Gente, eu não resisti Eu não resisti Achei lindo demais esses aqui Maravilhosas Acho que eu pôo o nome de Bonnie Clyde Aqui, gente, a minha gorila Aberrante E ela, se eu não me engano, no mesmo lugar dos cavalos Ó, gente Toda colorida do evento E de os namorados Linda, maravilhosa Aqui a minha dragoa, gente Olha Vermelho com rosa E o vermelho tá muito lindo Tá muito vivo As cores, gente Estão muito vivas nesse evento Olha Olha só, gente As cores estão maravilhosas Meu Deus do céu O Ark tá de parabéns Tá de parabéns Nesse evento Meu Deus do céu Que lindo esses bichos Eita Vim paratando aqui na cara do meu outro dino Pera Meu Deus do céu Pera aí Enquanto que eu caí dentro da boca dele Ó, gente Os detalhes aqui Dos espinhos vermelhos Lindo Meu Deus do céu Esse evento Dos namorados Foi top As cores dos dinos Estão Lindas Maravilhosas Elas foram as únicas Dragoas De gelo Que eu achei coloridas Aliás, eu acho que foram os únicos dragões Que eu achei coloridos Porque eu passei na terra dos dragões De fogo Raio E por aí vai E eu não achei outros coloridos não Só foi elas duas mesmo Aqui os meus besouros Que eu aproveitei Domei junto com os cavalos também Tive que colocar dentro do criopódio Porque, né Logo doi Não dá pra trazer na mão E eu domei também, né Como vocês viram lá no início Pega umas tá Venham me roubar, né O Edomado sem querer Aqui, gente Meu grifo Ele é do evento Do Dias dos Namorados também Eu acho Aqui, ó Eu tô achando umas cores Bem diferente, hein Tô achando ele um pouco diferente Normalmente os grifos As coisas não são assim Eu tô achando que ele Também é do Dias dos Namorados Muito lindo Lindo, lindo, lindo Tem pra mim que no Ragnarok Eu tinha um Não sei se ainda tem um Um grifo assim Eu não me lembro, gente Aqui O novo Dino do Ark, gente Que eu domei Eu quando dormi Sinceramente Eu pensei que ele fosse Vermelho com rosa Mas não Que eu cheguei em casa Que eu vi Que ele é Tipo um tom de ferrugem Ou então É É um tom de ferrugem Isso aqui Mas tá lindo, viu Lindo, lindo Maravilhoso Amei Também tem uns detalhes azuis ali As patinhas dele, gente São muito bonitinhas Olha Olha esse bebê Não são bonitinhas Gente Ai Até cair Olha Só protege o peito Também E só carrega Uma pessoa Se tu for montar nele Com um amigo, né O amigo tem que subir primeiro Desmontar E aí você monta E vai os dois Como a minha mãe fazia No Microsoft Acontecia De vez em quando Eu caí Acontecia Mas é só subir de novo É só subir de novo No bicho E pronto Ia-se embora As duas Né, amiguinho Depois que o bebê Mãe estiver jogando De novo, rapaz Nós dois em cima Desse bicho Que tá aí Fazer altas aventuras E menino Eu tô aqui Rapaz Olha só O equilíbrio Da pessoa No nariz do bicho Com a pontinha do pé Ainda que pegou Um mostaque Nas costas Meu Deus do céu Tô melhor que aquele Pessoal de circo, gente Deixei muito bonito Esse dino Ele é maior Que o T-Rex Eu não sei se é do tamanho Do dino Notossauro Eu acho que Talvez seja Depois eu vou tomar um Lá Na minha outra casa Pra fazer comparação E, gente Nesse evento Não teve as roupas Não teve roupa Não teve biscoito E, na verdade Não teve nem Aquele início Do jogo, sabe Quando você entra no jogo E tem a música O arc flash E tal Não teve esse ano Não sei porquê Só teve os dinos coloridos Mesmo Infelizmente, pessoal Não sei porquê Isso aconteceu Vocês comentem aí Se Vocês chegou O evento todo Então se ficou assim também Só os dinos coloridos Bom, enfim Só foi só os dinos coloridos A gente poder aproveitar bastante Porque os dinos desse ano Estão show de bola Eu aproveitei bastante Fiz a festa, pessoal E vocês aproveitem Porque hoje é o último dia Amanhã vai embora O evento Então aproveite Hoje ainda E pegue Todos os dinos Que vocês encontrarem coloridos Aproveite mesmo E, pessoal Se vocês tiverem gostado Do vídeo Deixem aí o seu joinha Tá bom Se inscreve no canal também Se ainda não for inscrito Ativa o sininho Pra receber todas As notificações aqui do canal Pra não perder nada E compartilha também Com seus amigos Sua família Pra estar ajudando o canal A crescer Bom? Um grande beijo Um grande abraço E tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente